Olá pessoal, aqui é o Leo da Infovídeo e nesse vídeo eu vou fazer o unboxing do Samsung Galaxy S20 FE Esse modelo aqui eu comprei na Magazine Luiza, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Então pra quem quiser é só clicar aí no link, o preço tá bacana, pode entrar lá e comprar A entrega também foi super rápida, entregaram antes do prazo Então aqui é a caixa dele, não tá lacrada porque eu já abri Vamos abrir aqui e ver como que ele vem Ele já vem com uma película aplicada, mas mesmo assim eu já comprei uma película pra trocar, pra colocar uma película melhor aqui Então esse aqui É o celular, tem a Vem com essa película aqui Vem com outra aqui também na lateral E na caixa dele Vem esse papelzinho aqui e do outro lado aqui Vem essa caixinha Aqui dentro Tem o manual Tem a chavinha também pra remover ele, pra poder colocar o cartão de memória e o chip da operadora Vem um carregador Esse aqui se não me engano é um carregador rápido de 15 watts Então ele vem o carregador, alguns aparelhos ele já não tá vindo mais né Aqui não tem nada Aqui vem o cabo, é um cabo tipo C O cabo aqui padrão tipo C, tipo C numa ponta E USB na outra E esse modelo ainda vem o fone E é um fone da KG Essa marca é muito boa Vou abrir aqui pra ver o fone Então esse aqui é o fone Ainda não testei Mas já ouviu falar muito bem desse fone aqui Parece que ele é muito bom Vem as borrachinhas aqui pra se precisar trocar De tamanho diferente E a conexão dele é do tipo C Esses aqui são os comandos que ele tem Volume e um botão aqui no meio Aqui na caixinha não tem mais nada Então é isso É um celular muito bom que eu recomendo Pra quem quiser comprar Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Não vou falar muito sobre o aparelho Porque é um aparelho bem conhecido já É muito bom Já tem vários vídeos de review dele na internet É mais pra quem queria um vídeo rápido Pra saber o que vem aí na caixa Tranquilo? Então é isso aí Até a próxima Valeu!